Fala galera, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal do Abose Bento. Hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso Fernando Responde. Aqui, onde eu pego as perguntas que a gente recebeu do Instagram e outras dúvidas que as pessoas mandam para a gente e a gente detalha elas mais um pouco para vocês, dando maiores explicações para elas ficarem bem esclarecidas. Então, vamos começar, nós temos várias perguntas de hoje. A primeira pergunta que a gente recebeu foi a seguinte, banheiro onde tem pouca ventilação, pode ser usado forro de gesso? E a resposta é sim, o forro de gesso pode ser usado nesses casos. O recomendado, não só para banheiros com pouca ventilação, mas para qualquer tipo de banheiro, é utilizar as placas de drywall verde. O que são essas placas? São placas que elas têm uma característica de ter maior resistência à umidade. Então, elas servem justamente para áreas molhadas. Teto de banheiro, paredes de banheiro, se você for construir um banheiro todo de paredes de drywall, ele pode ser usado também. Para de serviço, cozinha. Então, elas são placas que têm uma resistência maior à umidade. Então, elas podem ser usadas nesses locais. Então, todo aquele vapor que é criado no banheiro, toda aquela umidade que tem naquele ambiente, essa placa de drywall vai exigir essa umidade. Então, ela não vai ter aquele mofo ou aquelas marcas de umidade que podem ser criadas em uma placa convencional. Outra dica que eu dou para vocês também, é quando for fazer a pintura desse forro, passe uma mão de massa acrílica antes de começar a fazer a pintura. Essa aplicação de massa acrílica, ela vai dar uma proteção maior ainda para essa placa. Então, ou seja, antes da umidade chegar na placa de forro de gesso, ela vai ficar retida na massa acrílica. Então, isso dá uma proteção muito maior e vai fazer a sua pintura também durar muito mais. Outra pergunta que a gente recebeu foi, a pessoa tem uma casa muito gelada. Como ela pode fazer para melhorar um pouco essa temperatura? Nesse caso, se você já tem uma casa construída, ela já está pronta, vai ser complicado você retratar a parede existente. É melhor você fazer uma parede falsa de drywall e nesse espaço entre a parede de drywall e a parede existente, você colocar as lãs que são utilizadas para conforto termoacústico em parede de drywall. Temos a lã de vidro e a lã de rocha. Essas lãs vão fazer essa retenção do calor dentro do ambiente, que vai trazer mais conforto térmico para ele, elevando um pouco a temperatura lá dentro. E se esse ambiente tiver telhado, no caso se ele for um último pavimento ou se tiver o telhado em cima dele, você pode também usar essas mantas, só que elas específicas para telhado, que são essas mesmas mantas de lã de rocha ou de vidro, só que elas têm uma camada de alumínio por cima, protegendo elas. Então essa manta é colocada por baixo do telhado e ela também faz uma retenção muito maior do calor que existe dentro desse ambiente. Então só aí você consegue fazer o aumento da temperatura desse ambiente, infelizmente somente fazendo essas modificações. Não existe nada que possa ser feito na parede existente para reter um pouco dessa temperatura. Outra coisa também que pode ser feita nesse ambiente é no caso a troca das esquadrias. Se a esquadria desse ambiente for de vidro temperado, que é o blindex que a gente chama, ela tem umas frestas maiores, então a entrada de vento nesse ambiente vai ser maior também. Para você conseguir sanar um pouco desse problema, a sugestão seria trocar as esquadrias por esquadrias de alumínio, ou seja, as esquadrias que realmente tem bordas, que elas têm proteções maiores. Então essa peça vai evitar que esse vento entre no ambiente. Então você consegue ter também uma melhora na temperatura por conta dessa esquadria. Outra pergunta que a gente recebeu foi assim. Em cidades úmidas, qual o melhor piso laminado a ser utilizado? O de clique ou o colado? Na verdade, gente, essas opções de piso laminado entre clique e o colado são apenas formas de fixação das peças entre elas. Como é feita a instalação do piso laminado? É colocada uma manta para receber esse piso, para evitar um pouco do barulho, também para ter um encaixe melhor das peças. E essas peças, obviamente, são posicionadas em cima dessa manta, ou seja, elas não têm contato direto com o solo. Então essa opção entre o piso laminado de clique e o de cola é simplesmente a diferença desse encaixe dessas peças. Então ele não vai influenciar com relação à umidade do piso. O que tem que ser feito nesse caso é você utilizar a manta específica para pisos térreos ou pisos com alta umidade, que ela é uma manta para o piso laminado e essa manta tem uma proteção emborrachada, onde ela vai evitar que toda essa água que vem desse piso chegue até o piso laminado. Então você não vai ter problemas de umidade nesse piso por ele ser de madeira. Então ele não pode ter contato direto com a água. Isso vai fazer seu piso durar muito mais. Falando um pouco desses pisos laminados, então a única diferença dessas formas de aplicação dele é entre um ser apenas de encaixe, ou seja, as peças possuem encaixes perfeitos, onde elas já ficam encaixadas 100%. E o outro tipo que é o colado, existem cavas entre elas, mas você tem que fazer a colagem deles. Então você tem que passar uma cola lá dentro, esses pisos são encaixados e depois que é feito isso, é sempre importante os instaladores usarem fitas, onde eles vão pressionar essas placas que estão coladas. É pouco tempo, não precisa de muita coisa, mas essa pressão faz com que essas peças fiquem unidas perfeitamente. Então isso também tem uma tecnologia melhor nos pisos de clique. Tanto é que esses pisos de colagem hoje são mais difíceis de se encontrar. Eles são o jeito mais antigo de ser instalado. Hoje em dia os de clique são muito mais encontrados. Outra pergunta que a gente recebeu foi o seguinte, em reformas é viável instalar aquecedores elétricos na cozinha e no banheiro? Bom, para responder essa pergunta, primeiro você precisa saber a necessidade da sua casa. Se você realmente acha necessário ou se você quer ter água quente nesses ambientes, sim, então a gente vai trabalhar a viabilidade de qual o melhor tipo de aquecimento para colocar nessa casa. Se você vai fazer uma reforma interna, um apartamento, você não tem como colocar aquecimento solar ou um boiler superior, você pode optar por colocar um aquecedor a gás, que fica ali próximo geralmente da área de serviço, ou você pode colocar no aquecedor elétrico. Na minha opinião, se você quiser usar o aquecedor elétrico, eu acho mais interessante ser usado o aquecedor individual, aquele que a gente mostrou em alguns vídeos passados, onde você coloca ele em cada torneira que vai ser utilizada. Por que eu recomendo ele? Se você colocar um aquecedor central, você vai ter o consumo da energia elétrica da mesma forma para aquecer a água, só que você vai ter um trabalho muito grande e um gasto muito grande para passar as tubulações de água quente. Então vamos dizer que você tem a sua cozinha e a sua área de serviço, onde vai ser instalado o seu aquecedor, e você vai ter que fazer uma tubulação até o banheiro da suíte, que fica do outro lado da casa. Então aí você tem um custo muito grande para fazer essa tubulação de água quente até chegar até lá. Então por que eu recomendo usar os aquecedores individuais? Porque a única coisa que vai precisar chegar nesses ambientes é a ligação elétrica dedicada. E essa ligação elétrica você pode utilizar se tiver espaço, óbvio, os mesmos eletrodutos onde já passa a fiação da casa, tendo que fazer algumas adaptações apenas dentro do banheiro para que essa fiação chegue embaixo da bancada ou aonde vai ficar esse aquecedor. E com isso você vai gastar apenas com o cabeamento. E esse cabeamento com certeza vai sair mais barato do que essa tubulação que você tem que passar pela casa inteira. Além disso, quando você tem um aquecedor elétrico central, ele vai armar sempre que você abrir uma torneira. Então ele precisará aquecer toda a água que vai passar por esse cano. E você tem uma perda energética muito grande. E o consumo dessa energia vai ser maior. Se você tem esse aquecedor local só naquela torneira, quando você abrir a torneira, ele vai aquecer apenas a água que vai sair dela. Então ele não precisa passar por uma grande quantidade de tubulação para ser aquecida até chegar nessa torneira. Por isso essa é a minha recomendação. Se você quer ter um aquecedor elétrico na sua casa, eu recomendo que você use os aquecedores individuais que ficam um em cada torneira. Outra pergunta que recebemos foi se não existem chuveiros elétricos com vários designs mais finos e modernos para colocar na sua casa. E sim, gente, existem vários tipos de modelos de chuveiro elétrico hoje. Antigamente, quando você tinha os chuveiros, eles não eram nada de destaque na sua decoração. Então vocês tinham aquele chuveiro simples com aquele caninho, sempre redondinho, padrão, e aquele chuveiro que parece mais uma ducha mesmo. Então hoje foram criados já vários modelos de chuveiro. Existem chuveiros um pouco menores que eles ficam mais posicionados na parede, ficam mais com sentido de ducha, com aquele jato inclinado. E existem chuveiros realmente grandes, mas muito modernos, com designs finos, com cores diferentes, cromados, pretos. Então você tem uma grande variedade desses designs que podem ser colocados no seu banheiro. Você pode ter certeza que indo numa loja para escolher o seu chuveiro, você vai ter uma infinidade deles e com certeza vai encontrar um que se adeque a sua decoração, sendo ele elétrico ou sendo de qualquer outro. Bem gente, essas foram as dúvidas que a gente trouxe para vocês que eu expliquei um pouco mais nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem nosso canal com todo mundo que você acha que gosta desse assunto. E espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. tchau, 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 tchau.